Comprar um inalador que seja realmente eficiente para desobstruir as vias respiratórias não é uma tarefa nada fácil. Pensando nisso, nós da 123beleza selecionamos os 5 melhores inaladores do mercado atualmente. Antes de irmos para o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo 5º lugar, nós apresentamos a Multilaser HC-110. Se você está procurando por um inalador bom e barato, essa aqui pode ser uma ótima opção. Com a capacidade de produzir a menor partícula do mercado, o modelo oferece uma névoa leve e fácil de inalar, sem escorrer pelo nariz e lábios. Ele possui a aceitação universal de medicamentos, o que significa que é compatível com diversos tipos de medicamentos inalatórios. Além de uma inalação mais silenciosa, graças a sua baixa emissão de ruídos. Isso torna o processo de nebulização mais agradável, especialmente para crianças que podem se sentir incomodadas com o barulho de outros nebulizadores. Outra vantagem é a sua facilidade de uso, podendo ser utilizado com uma inclinação de até 45 graus, que confere mais liberdade para os pequenos no momento do tratamento e menos desperdício do soro ou medicamento. O inalador é vendido entre R$165 a R$209, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Indo para o 4º lugar, temos a GTEC Compact DC-2. Essa é a escolha ideal para quem procura por um inalador compacto. Esta é a escolha perfeita para tratamentos respiratórios eficazes com praticidade e conforto. Seu design super compacto e leve o torna ideal para uso diário e até mesmo em viagens, garantindo que você tenha o seu tratamento à disposição onde quer que esteja. O baixíssimo nível de ruído incomparável aos nebulizadores a ar comprimido tradicionais proporciona uma experiência de tratamento mais agradável e adaptável a diferentes idades. Ele também conta com a tecnologia SuperFlow Plus, que assegura um maior fluxo de névoa, entregando uma quantidade significativa de partículas diretamente aos pulmões para um tratamento mais eficiente. Além disso, o nebulizador vem acompanhado de duas máscaras, uma para adultos e outra para crianças, ambas macias, garantindo um ajuste confortável durante o uso. O modelo é vendido entre R$133 a R$197. Para ocupar o 3º lugar, nós temos a 4L. Essa opção é perfeita para quem procura por um nebulizador portátil. Projetado com a tecnologia avançada, o modelo oferece alívio instantâneo para condições como asma e sinusite. Sua portabilidade permite que você leve esse nebulizador para qualquer lugar, garantindo o tratamento onde você estiver. Com um design compacto e silencioso, ele é adequado para adultos e crianças. Sua operação intuitiva torna o uso mais fácil e descomplicado. Basta adicionar a solução medicamentosa, ligar o nebulizador e desfrutar de uma nebulização suave e eficaz. Por utilizar a tecnologia ultrassônica, o nebulizador transforma o líquido em partículas finas para uma inalação mais eficiente. Isso assegura que o medicamento alcance diretamente as vias respiratórias, proporcionando alívio imediato dos sintomas. O nebulizador é vendido entre R$198 a R$207,00 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, trouxemos a GTEC NebDog. Agora, se o seu desejo é ter um inalador infantil, essa é a opção mais indicada. Projetado para ajudar no tratamento de crises respiratórias em casos de asma e bronquite, ele utiliza a tecnologia SuperFlow Plus, que permite uma maior absorção do medicamento pelo organismo, já que promove um fluxo direto para os pulmões. Dessa forma, o medicamento é melhor aproveitado e a eficácia do tratamento é aumentada. O equipamento é fácil de usar e transforma medicamentos líquidos em uma névoa de aerossol de fácil inalação, o que garante maior conforto durante o tratamento. Além disso, ele é compacto e portátil, permitindo que seja levado em viagens e em situações de emergência. O produto é vendido entre R$282,00 a R$305,00. Para fechar a nossa lista, nós temos a NebSmart. Sem dúvidas, esse é o melhor inalador custo-benefício do mercado atualmente. Acompanhando um copo vedado que evita vazamentos e oferece dois tamanhos de máscaras, um para adultos e outro para crianças, o produto utiliza a tecnologia PolyMidMesh, uma rede vibratória de poliamida. Quando a malha vibra, a medicação é transformada em gotículas de aerossol no tamanho recomendado para o tratamento respiratório, facilitando a administração de diferentes medicamentos inalatórios. Essa tecnologia permite um tratamento respiratório mais eficaz, pois a medicação é pulverizada em partículas menores e mais uniformes, permitindo que ela chegue diretamente aos pulmões. Além disso, o sistema de nebulização deste item ocorre de forma silenciosa e dura em média 6 minutos, um tempo menor de inalação quando comparado aos nebulizadores comuns. Além disso, o sistema de alimentação pode servir a pilha ou USB, o que o torna ainda mais versátil e fácil de usar em qualquer lugar. O inalador é vendido entre R$ 267 a R$ 311, mas clicando no link da descrição você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses inaladores você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar o inalador. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí